Desvendar crimes é algo empolgante. Tentar descobrir exatamente o que aconteceu, de que forma e, mais importante, quem é o culpado é capaz de nos envolver por horas, seja ouvindo um podcast ou jogando um jogo. Há cerca de 80 anos, Detetive surgiu justamente para transformar algo sério em brincadeira. Porém, há menos de 10 anos, um novo título conseguiu melhorar ainda mais essa experiência, trazendo para nós o melhor jogo tipo Detetive que você vai jogar. Chegou a hora de conhecer convidados indesejados. E quem vai investigar o crime de hoje é Iás Fiorello. Vim para ganhar, vim para me esforçar, se não der certo, estou sempre no Instagram falando mal da vida dos outros, arroba Iás Fiorello. Paulo Matias. Estou aqui porque eu sou o maior detetive de cascadura. Henrique Fedorovics. Fala, galera, meu nome é Henrique Fedorovics. Eu sou comediante stand-up desde 2007. Então estamos aí há quase 17 anos nessa briga. E eu sou jogador de jogo de tabuleiro há 17 minutos. E gigante leva. Fala, galera, eu sou o Gigante Léo. Estou aqui para quem? Para jogar esse jogo sinistrão. Vamos arrebentar, hein? Convidados indesejados é um jogo de dedução e investigação. Funcionando com até 8 pessoas, suas partidas duram cerca de 1 hora, embora parte do tempo possa ser acelerado com o uso de um aplicativo para a seleção dos casos. Aliás, haja carta para montar o caso da vez. São 3.600 soluções diferentes, o que significa que a chance de você jogar duas partidas iguais é próxima de zero. Recentemente foi lançado o Convidados indesejados especificamente para duas pessoas, em que você é a mente por trás do crime do outro jogador. Se você curtir esses jogos e quiser comprá-los, vai no link da descrição do vídeo, porque ajuda a gente da maneira mais divertida possível. O objetivo do jogo é descobrir quem matou o senhor Walton. Simples assim. Quer dizer, não tão simples, porque você também precisa identificar o motivo e a arma do crime. Para chegar na solução desse mistério, você vai precisar coletar essas cartas aqui e usá-las para ir anotando suas conclusões nessa folha de investigação. Toda carta contém o valor da informação, quanto maior, mais valiosa é a pista, as referências que indicam os suspeitos ou aposentos da mansão, como anotar a informação na sua folha de investigação e, por fim, aqui embaixo, tem a explicação detalhada para você entender melhor a carta. Já essa folha imensa de acompanhamento da investigação tem as seguintes áreas, os suspeitos e os seus motivos, a planta baixa da mansão e as possíveis armas utilizadas para matar o senhor Walton. À medida que você for trocando cartas, alguns suspeitos, motivos, armas e aposentos vão sendo descartados. Sugiro que, nesse caso, você marque um X na sua folha para lembrar do que já descartou. Inclusive, se você descobrir que algum dos caminhos para circular pela mansão não foi utilizado, mete o X nele. Ao longo da partida, todo mundo vai ter a chance de jogar um turno por rodada e, no fim dela, tentar resolver o mistério. Os turnos têm três fases, o interrogatório, a oferta e as trocas. Na fase do interrogatório, o jogador da vez vai pedir informações sobre duas referências diferentes, sendo elas os aposentos ou os convidados. Ou seja, dá para pedir um aposento e um convidado, ou dois aposentos ou dois convidados. Depois disso, na fase da oferta, seguindo o sentido anti-horário, a pessoa à direita do jogador da vez decide se quer oferecer cartas de pista. Ela pode selecionar quantas cartas quiser, mas todas elas precisam ter pelo menos uma das informações solicitadas. Ou seja, você não pode sacanear o amiguinho e mentir. Depois de escolher as cartas, você vai ver a soma dos valores delas e colocar uma ficha de oferta sobre elas. Esse processo pode ser feito por todos os jogadores não ativos que queiram participar da oferta. Por fim, a fase de trocas acontece. E é aqui que o jogador ativo pode chegar mais perto de solucionar o caso, porque ele pode trocar quantas cartas quiser com quantas pessoas desejar. Só que as cartas que o jogador ativo oferecer precisam ter uma soma de valor igual ou maior que as cartas recebidas. Além disso, não é possível usar cartas recebidas nessa fase para fazer outras trocas. Ou seja, apenas as cartas que estavam na sua mão no início do turno podem ser utilizadas para as trocas. Se por acaso ninguém quiser trocar contigo porque você é feio, bobo, sujo, aí você pode comprar três cartas do baralho de jogo. Convidados Indesejados possui muitos modos de dificuldade, incluindo aqueles em que pode haver um cúmplice, tornando a solução do mistério ainda mais difícil. Porém, antes da gente tentar resolver crimes mais elaborados, vamos ver quem passa na nossa escola de detetives nesse De Quem É A Vez. Estamos começando uma partida que eu tinha muita vontade de jogar aqui no canal. Cara do Léo que escolheu. Você é só cara de detetive? Bom, galera, eu sou um excelente detetive. E claro, tirando o Mordova, que é muito óbvio, meu primeiro suspeito é o cachorro. É, você tá... É, não, realmente eu tô me sentindo detetado. Que eu acho que o detetive ele detecta, né? Com certeza. O detetive ele é um detector. Detetor de metade. Exatamente. Mal sabiam eles que você também investigaria. Tire uma cópia dessa imagem e fique atento às pistas que aparecerão. Bem, a gente já fez a primeira parte das anotações. Ei, oi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu resolvi invadir a minha própria jogatina, mas num modo meio Beetlejuice, pro povo não notar tanto. Eu sei que parece loucura, mas loucura mesmo é a gente não aproveitar o conforto das camisas Insider. Sim, isso mesmo que você ouviu, a Insider resolveu fazer uma parceria com o nosso queridíssimo, maravilhoso, incrível canal. O que pra mim é ótimo, porque eu já uso Insider, ó, desde 2018. Então, se você tá precisando de uma camisa maneira e ainda quer apoiar esse canal incrível que eu acabei de falar agora há pouco, Então, usa o nosso cupom que está aqui na tela. E se você usar ele e aproveitar os preços promocionais de novembro, dá pra chegar até a 40% de desconto. No link especial que eu coloquei na descrição desse vídeo, dá pra acessar diretamente o site, já com o cupom todo ativado no carrinho e tudo facilitando a sua vida. Então é isso, eu vou deixar aqui o povo voltar pra jogatina, mas eu preciso fazer como o louco do Beetlejuice e falar o cupom três vezes, pra voltar tudo ao normal. SturtBF, 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 escaga mais, escaga mais... A gente recebeu o nosso... as nossas seis cartas, as nossas seis cartas, e anotamos aqui. Então, assim começa a fase do primeiro interrogatório. Eu quero saber quem tem informações sobre a Angélica e as irmãs Berwick. Leozinho aqui, me dê uma pista valiosa de... Variosa. Três. Eu não posso sacanear ele, eu vou dar uma pista de valor três também pra ele. Só pra eu entender, eu não preciso ter nada dessas pessoas, eu só quero saber delas. É, é pra te ajudar a resolver alguma coisa. Se você já estiver no encalço de alguém, é melhor. É, é bom. Eu não confio na minha própria sombra, meu filho. É bom. É bom. É bom, eu gosto das palavras que ele vem buscar. É, encalço. Eu posso falar. É um repetitivo, encalço. Eu quero informação sobre as irmãs Metralha. Ok. E... A Xana e a... A Xana e a... Como é que é o nome da outra? Tamara. Xana e Tamara. A Xana e a outra. A Xana e a outra. A Xana belíssima. A Xana não entrou no estúdio pela garagem. E a... É muito bom, né? Sobre a biblioteca. Ó. Cartinha boa essa. Ó, eu tenho aqui pra você no valor de dois reais. Essas pistas aqui. Ah, aqui no caso são duas de um. Duas de um. Tá. Ah, entendi. Não, essa não precisa dizer o que você tem. Você só bota aqui. Vou te dar um negócio. Fica quietinho e bota o valor. É de quanto? Ih, é de três. Bom, vamos lá. Todo mundo já marcou? Já. Ó, eu queria informações sobre a Claudete Cazellar. A Claudete. E o... Ah, perdoa. Não, tranquilo. E o Greg... Como é que é o sobrenome? Desculpa, que me faltou. Gaffney. Deu vivi. Meu Deus. Que? Ó, o... Gost... Eu não sei falar o nome dessas pessoas, não. É isso aí, Gaffney. Bom, vamos ver. Eu tenho isso aqui pra coisar. Vamos ver de onde é que eu... As trocas de cartas era tudo o que restava para os nossos investigadores, que buscavam enquadrar o meliante ou melianta. Talvez aqui, que os dois têm duas, né? De repente pode ser boa, né? Então tá. Então toma esse aqui de dois. Ele quer dinheiro trocado. Aí eu pego essas, né? É. Tá. E agora é uma... Deixa eu ver. O que é que eu dou pra essa aqui? Isso que eu faço com a nossa, tá ligada? Essa aqui pra você, ó. Obrigada. Não, é, calma. E esse aqui pro Léo. É, volta pra você. Volta pra você. Ninguém quis, então. Faz o que com isso? Agora, Henrique. Eu quero saber informações sobre Stanley Smith ou sobre Angélica Alvinson. Angélica... Ih, a Iaz botou várias aqui. Ih, tá reclamosa. Tem cinco pontos? Cinco pontos. Posso fazer, pô. Quero mais dicas. Mais dicas. Boa, boa. Calma, Iaz. Dois, cinco pontos pra você. Aqui tem cinco, cara. Tem cinco aqui? Tem cinco. Porque se der em dois a um, é de três mais de dois. Pode ser. E você é formado, né? Passou de ano. Henrique ignorou a do Léo. Claro, o cinco contra um passou minha época já. Ai, tá difícil a vida de jogar. Léo, o que você quer? Tô pensando aqui ainda. Tá, toma o seu tempo. Eu quero uma dica sobre o Mortimer Bolon no quarto. O quarto. Quarto. Quarto e o Molon. Aí Léo escolhe, ó. Tem oferta de um, oferta de um, oferta de dois, oferta de três. Calma aí. Mas pode pegar de todo mundo. Pode pegar de todo mundo. Você precisa ter sete pontos. Três, quem pegou três? Três, três. Toma. Três. Obrigado, Deus lhe paga. Eu vou deixar aqui depois o título. Tá, quem pegou dois? Eu. Toma, Deus lhe paga. Eu não vou dar, eu vou distribuir. Aquela foi uma cena bizarra que as pessoas prefeririam que não tivesse acontecido. Agora tem duas de um, né? Duas de um. Então, uma pra vocês. Obrigado. E uma pro Henrique. Eita, o Léo vai anotar tudo agora. Gabaritou. Gabaritou. Agora é chegada a hora da tentativa de solução de crime. Calma aí, calma aí. Já? É, não. Não, não dá pra nada agora. Então, se vocês quiserem, isso é só um protocolo. Todo final de rodada. É, todo final de rodada, a gente pega a ficha. Se achar que tem condições de resolver o crime, bota com o lado claro pra cima. Se achar que não, bota com o lado escuro. Entendi. A devanha. A devanha. Vai. E você já vai solucionar? Então vai, mano. Por acertar, sem conversar. Tudo trouxa. Caralho. Fala aí, fodão. Não, aí. Aonde e por quê? Caraca, o Léo já vai solucionar. Seleciona aqui no aplicativo, não me mostra. E a gente só vai ver se o Léo acertou. Não, tô suando. Eu tô dando mais chance pra eles, tá? Só isso. Você falhou. Léo falhou na investigação, continua a investigar. Que pena. Mas eu confiava em você pra ver. Mas você foi tão confiante, meu. Ou seja. Mas ele tá bem perto. É, mas ele não pode participar da fichinha na pós. Vai abrir buraco e ele vai cair no chão. Tá, mas eu posso riscar isso aqui. O que eu falei, eu posso riscar. Não, não. Ué, mas por quê? Porque a combinação pode estar... Porque a combinação tá errada, mas... A combinação exata. Pode ser a pessoa, pode ser... O porquê, mas o tom, não faz isso. E a gente tá na primeira rodada ainda. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou partir pra próxima. A gente agora fica com três cartas na mão. Tudo que for excesso, ou seja, mais do que três cartas, vocês descartam. Tá, então. Eu quero... Ai, eu ia pedir a mesma informação. Mas vou manter a minha palavra. Eu quero informação sobre as irmãs... Aham. Beric. Aham. Ahm... E eu posso escolher... Tipo assim, ah, eu quero informação sobre armas? Não, você tem que escolher um lugar ou uma pessoa. Que informação de armas. Eu quero saber quem foi. Se eu puder me dizer quem foi. Aonde... E com qual arma, com qual arma. Eu agradeceria. Não, é isso. Eu quero informação das irmãs e quero informações a respeito do quarto. Iaz, você tem um do Paulo, um do Henrique, dois do Léo e três do meu. Então se você quiser dar pra todo mundo, você precisa de sete pontos. Calma aí. Dá. Calma aí, Jesus. Mal de vocês é bobeira, né? Olha, não era meu intuito falar que a Iaz ia dar. Vou tentar falar diferente. É o seguinte, se você optar por coletar todas as nossas cartas... Calma, dá, meu amor, se preocupa. Tá bom. Se você quiser dar... Se você... Não adianta, dá um passo, né? Eu quero dar, Sturridge, eu quero dar. Não tem problema em dar. Só quero saber o que você quer que eu dê, o que eu dou. Eu tô tentando, mas... Fala, quer que eu dê o quê? Não, esse vídeo não vai boar. Não. Já desiste agora. Se você quiser pegar todas as nossas cartas, você precisa oferecer pra gente sete pontos. Tá. A sua é um. Achou uma redação, hein? Achou. Ah, escapou. Você é muito gentil, cara. Porque eu achei que eu não fosse entrar. Não. Tem tanta coisa. Imagina. Aí... Sué três. O Léo também deu? Duas. Duas. É uma de uma de uma aqui, Flávio. É uma de uma de três. Calma. Eu só tinha uma de uma. Aí eu vou querer a sua, que eu não sou otária. Obrigado. Olha aí. Mas aí eu vou ficar sem... Quero ajudar? Quero. Vou ajudar? Não sei. Mas ajudando ele, de repente, ele me ajuda também. A vida, né? É uma via de mão dupla. Não sei o que eu vou fazer. Obrigada. E a quê? Ah, destruiu. Parecia que a Aziz estava no encalço das irmãs Berwick. Mas... Será que ela já tinha o necessário para enquadrá-las? Sou eu, né? Agora é você. Eu quero informações sobre... Diga lá, que eu boto aqui. É... As irmãs Berwick... Caramba, a gente está... Berwick. Todo mundo sabe o que é das irmãs Berwick. Todo mundo já sabe o que é elas, né? As irmãs... Não sei. Garagem. Garagem. Ok. Garagem ou as irmãs Berwick? Ou as irmãs Berwick? Beleza. Está aqui. Ah, eles têm... Eu tenho uma aqui, importante. Garagem e os irmãs Berwick. É. Ó, esse aqui é para o Léo. Obrigado, meu amor. Esse aqui é para o Henrique Fedorovic. E me dá as cartinhas dele, por favor. E essa daqui é de três. Mas eu queria pegar essas duas cartas dela aqui, de repente. Pode, pode, pode. Com a minha mão, né? Rapaz, senão eu vou ter que te dar uma de três também. Aí eu já não sei se era tão jogo para mim. Tá bom. Tudo bem. Você me... Não, tudo bem. Não, a gente pode... Bota aqui. Pode. Ah, vamos, né, cara. O que você está precisando? É fio. Eu vou te dar uma dica boa. Boa. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Aí sim. Opa, essa aqui é boa. Hum, garoto. Aí agora, Henrique, faz as perguntas. Sou eu. As perguntas. Eu estou doido para fazer uma pergunta, porque eu escolhi o lugar errado. Agora que eu... Eu também. Puta merda. Eu quero informação sobre Stanley Smith e sobre Greg Gaffney. Ok, 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 ok. Olha, se você não conseguir resolver tudo com essa carta, desiste. Eu tenho cinco pontos para ti. Se você quiser trocar... Eu tenho bastante pontos aqui, cara. Olha, eu tenho o Stanley Smith. Como é que é? Stanley Smith. Eu tenho uma que tem os dois, ó. Quanto que vale tudo, somado? Cada uma vale uma. Mas isso aí, ele está jogando. Aí o cara vai querer essa daí com certeza. Está vendo como é que dá? É, mas é verdade. Quando ele pegar, ele vai... Mas só tem dois, pô, a minha tem cinco. O que é melhor que está jogando aqui, é o Léo? Cinco para você. E aí, mas tem três? Tem. Três para ela, então. E aí, pelo amor de Deus, se tu não acertar com esse negócio aqui que eu vou te dar... E eu? E aí, que maravilha. Gente, arasei! Meu bolinho aqui, não? Tudo, peguei todo mundo. Cadê o meu? Peguei 20 pontos. Caralho. Cadê o meu? Aqui, aqui, aqui. Eu troquei todas as minhas. Está ótimo. Henrique parecia não ter certeza ainda de quem havia cometido o crime, mas estava disposto a colocar todas as suas cartas na mesa para descobrir. Ih! Olha aí. Eu já tinha. Estou por um, hein. Recebi de novo a mesma carta, não me adiantou de nada. Ofereci para a pessoa, voltou a mesma coisa que eu já tinha ganhado, eu não entendi. Estou por um, eu não... A verdade é que eu estou muito longe de responder. Eu comecei o jogo com cinco suspeitos, acho que eu tenho uns oito agora. É, bem, agora é a hora de... Morfar. Decidir... O Léo é o único que não pode participar, mas a gente pode decidir se vai tentar resolver o caso ou não. Eu vou tentar. Quer ver? Ô, 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 como é que não? Ah, bicho, agora eu não entendi nada. Mais perdido que cão no 4 de julho, Fedorovics falhou. Mas não seria a sua última vez falhando. Eu falo. Você é feio? Tá, vamos lá. Sou eu que começo? Você começa. Eu quero informações sobre a sala de troféus. Ok. E quero informações sobre a sala de estar. Sala de estar e sala de troféus. Sala de estar tem aqui. Não tenho nada, bicho. Tem nada, pô. Eu tenho uma. Não faz não. Quanto vale a sua? Uma hora que eu jogo, tu não faz. A sua vale o quê? Uma só, meu bem. Ah, não, não, gente. Pensa que eu peguei. Ah, você, desculpa, mas você pediu. Pede melhor, pede melhor. Poxa, chegando aqui, a gente pede, Paulo Matias. Não tá merecendo, não, mas toma isso aqui. Nossa, eu vou escolher um negócio bem bom. Lembrando que eu achei você o máximo, muito querido, muito legal. Cara, eu preciso de mais dica. Mais dica. Quero dica caindo igual o dinheiro no programa do Silvio Santos. Eu quero dica. Eu quero dicas. Hã? Da Claudete Salazar. Não faz. Não faça comigo, Claudete. Claudete e... Quero dicas da Claudete e das Irmãs Brickley. 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 Se não me enunciar certo, a gente não... Irmãs Bróderick. Da onde ele tirou esse nome? O desespero vinha batendo na porta dos nossos investigadores. O calor os fazia delirar e falar as neiras como... Olha só, tava todo mundo na sala de estar e ninguém matou essa pessoa. Chico. Ela se suicidou. Eu acho que isso... Às vezes a vida tá difícil, né? Coitado. Gente, sabe mesmo. Tá achando que tá faltando opção aqui nesse jogo. Não é possível. Pra mim foi um suicídio. Ninguém matou esse cara. Eu quero, por favor, informações sobre o... More Timer Mallow e ou sobre as irmãs Brickley. Cara, pior que eu tô achando que são as irmãs... E olha que eu tô generoso hoje, hein. Aproveita que eu tô bem generoso. Tá generoso? Tô generoso. Toma aqui, três, quatro, cinco pontos. Caraca! Caraca! Oito pontos pra você. Caraca! Nem tem ficha disso. E bota seis e dois. Mandei um all in. Vamos ver se ele consegue pagar essa aposta aí e cobrir. Pior que eu não tenho carta suficiente pra te bancar essa oferta. Então ele vai ter os oito, vai ter... É, fodeu. Ah, tu pode diminuir. Mas você não pode falar assim, ó... Diminui um pouquinho. Não. Não, eu dei all in. Uau. Então tá. É, vai ser foda. Eu vou ter que, infelizmente, eu só vou poder pegar a do Henrique. Que parece ser muito boa. É, é. Ih, eu ia voltar. Lembrando que ele errou o chute que ele deu. Então, Léo, toma essa. Cara, eu tô na dúvida, porque passou pelo... Pela garagem, eu não sei. Quem que pede agora? Você. Maravilha. Então, eu quero... Eu quero informações sobre o Mortimer Mallow e sobre a garagem. Do nada, o pessoal focou no cara. Do nada. Esse cara tá na minha vida há muito tempo. Do nada, agora o pessoal... Vira o modinho. Fala, eu era fã dele já há muito tempo. Agora todo mundo é fã. É poser. O que que eu posso... Né? Não conhece Mortimer Mallow desde os primórdios? Aí quer chegar dizendo que é fã? Não confio. Fala três músicas dele aí se tu conhece. Então, palhaça. Nunca viu uma turnê. Nunca foi no show. Nunca roubou a pulseirinha dele. Cadê camiseiro? Não conheceu nessa formação agora. Eu conheci na primeira formação. É o Mallow e quem? E a garagem. E a garagem. Eu gostava na época que era o Brian Jones. Pra ela, não conta nada, não. Ela que se vira. Abusada. Agora o Henrique não pode participar, mas a gente pode. Então... Entendeu? Agora a gente vai... Eita, que su... Agora eu consigo. Eu vou bater a charada dando uns tempos pra acabar o vídeo rápido, entendeu? Eu vou pegar. Meu Deus, que... E se eu acertar, eu põe na cadeia. Você põe na cadeia e o jogo acaba. Ah, tá. Sim, mas aí eu tenho a carta do Gilmar... Mas eu sou o primeiro. Se eu botar o Clara aqui... Esse vídeo não vai pular. Não vai? Ah, já sei. Agora é minha. É minha. Eu sou o primeiro. Já sei. Ih, não tem mais ninguém. Um, dois, três e... Brão. Brão. Ih, vocês dois estão... Não, eu, eu. Não. Calma aí, calma. Primeiro quem? Ah lá, ó. Vá. Ué, não foi? Você é feio. Eu sei. De qualquer forma, eles podem... Só tem um... Uma solução. Exatamente. Porque senão a gente vai ficar aqui... E o failet. Tá. Eu vou fazer meu quick rapidinho. Failet. Eu tô... Eu tô quase... Mas não pedi. Mas não foi. Aí. Estudart tinha quase certeza. Mas na dúvida, ele não iria arriscar. Olha, na dúvida, não vou arriscar. Falhou. 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 Errou. Próximo, próximo. Continua aí o jogo, vai. Agora é você. Errou. Cara, eu tenho certeza que eu tenho a solução desse caso. Sempre que eu venho aqui, eu perco. Mas agora eu vou ganhar. Falei pra vocês que eu tinha certeza que eu ia ganhar. E o que aconteceu? Perdi. Porque a gente não pode ter certeza de nada nessa vida. A vida é muito incerta. Ficou o recado pra vocês, crianças. Errou também, Iaz? Errei. Mas eu sinto que eu quase acertei. Mas eu errei. Queimou a próxima rodada, hein. E na próxima, só ele. Eu posso também. E você? Só vocês dois que podem na próxima? Isso, tá todo mundo queimado. Todo mundo está errado. Não, é aqui. Pisto inútil. Opa! Ai, que saco, ele vai ganhar. Opa! A minha não serviu de nada, gente. Não vou negar pra vocês, não. Aqui do alto da torre, eu consigo ver todo o jogo do Elzinho. Se eu sacar que ele resolve, e eu tiver uma chance antes, eu já sei o trajeto todo. Porra, eu preciso saber o trajeto. Pois é, eu sei o trajeto também. Eu sei a arma. Não devia ter falado mais alto, desculpa. Porra, eu sei mesmo. Eu batei, eu batei. Você acha que você sabe a arma? Ou é essa a arma? Eu já sei, eu já sei. Olha, eu tenho quase certeza. Às vezes a gente acha que sabe. Às vezes a gente tem certeza que não sabe. Às vezes a gente acha que não sabe, sabe. Às vezes a gente acha que sabia, sabia, na minha sopa de sapres. Mas eu já sei quem é. Não precisa não. Não precisa não. Eu já sei quem é, não precisa não. Aquele é, barro, 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 eu acho que foi ele. Opa! Ai, caramba. Ih, não. Ah, que ferro, ó. Sacanagem, porque agora que eu sei quem é o criminoso, agora que eu sei tudo, eu não posso jogar. Opa, o quê, cara? Eu acho que eu eliminei uma pessoa. Finalmente. Com certeza, cara. Eu já eliminei. Nossa, eu já eliminei. Eu já eliminei. Eu já eliminei. Eu milinei. Eu milinei três. Eu milinei. Eu milinei. Eu milinei quantas. Eu não tô entendendo esse jogo. Tá todo mundo com dica boa. Essas cartas não passaram aqui. Eu quero informações sobre Edícula e Estúdio. Ai, de novo? Edícula e Estúdio? Porra, isso aí eu posso te ajudar pra caramba, hein? Estúdio eu tenho. Posso te ajudar pra caramba. Porque eu vou matar e vou ficar aqui, ah, legal, vocês acertaram. Eu tenho Edícula. Ó, seis pontos. Dois pontos. Seis, dois, três. Três, três também. Bom, como o Léo não pode chutar agora, eu vou trocar com o Léo. Você comprou as minhas? Não consegui. Vou te deixar... Não consegui. Não, peraí. Ai, eu posso trocar com você. Ai, obrigada. Ai, que bacana. Não. Ó, às vezes eu me perco, né? Vai, vamos ver. Vai. Vamos ver se ele vai chutar. Não, vamos ver. Ele vai... Ai, meu Deus. Olha, eu vou tentar, mas tem um negocinho que eu não tenho 100% de certeza, que é o motivo. Ih, ele vai tentar. Caramba. E aí? Ai, agora... Ih, você não? Eu não, eu não. Eu não, eu não. Eu acho que eu não consigo resolver ainda. Já errei uma. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver, vamos ver se eu consigo. O caso finalmente parecia se aproximar de uma conclusão. Afinal, às vezes, para se fazer um gol, é necessário chutar. E aí? Ai, merda, eu não acredito. É, quem é? Solucionei. Aê, pô, sabia? Eu li muito Agatha Christie. Ah, posso? Pode, quer? Vamos lá. Fala, fala, fala. Não, você fala primeiro, eu diria que você fala. Eu não posso falar. Fala, pô. Ah, então ele chuta. Chuta, chuta. Vamos ver, vamos ver. Eu vou falar a pessoa. Quem é para você? Foram as irmãs. As irmãs. As irmãs. As irmãs. As irmãs? Ah, as irmãs. As irmãs. Não, são as irmãs. O motivo. Qual foi o motivo? Vingança Familiar. Eu errei. Vingança Familiar. E aí, ó. Ah, você errou? Vingança Familiar. Vingança Familiar. E qual foi a arma? Ah, eu não sei. Foi a corda? Foi a corda. Foi que eu errei. Eu achei que eu entendi. E agora eu vi que eu não entendi nada. Ela ia a corda. Eu errei o motivo. Foram as irmãs Berberic. As irmãs Berwick. Com o... Por causa do... Berberic. Irmãs. Elas são Berwick. Elas são Berwick. Desde que começou. Berberic. Ah, não. Deixa eu... Desde o início falando o nome certo, o cara me tira o nome errado. Foram as irmãs Berwick. Por vingança Familiar. Usando uma corda. É isso. Essa corda não passou por mim nenhuma. Eu botei bacanarte. Eu tava pensando que eu tava ganhando. Caramba. Eu tava me errando o motivo. Tanto é que eu errei, né? Ah. Mas é isso. Esse foi mais um De Quem é a Vez. A gente resolveu... Um caso. Que nenhum outro detetive resolveu até hoje. E se vocês quiserem mais vídeos como esses... Como esses? E se vocês... Provavelmente. É, provavelmente. Vivi muitas coisas em vídeo só. É porque eu gravei cortes. É. É. Vai sobrar 15 segundos de vídeo e agradeça. Exatamente. Vai ser um... Tem um short. Tem um... Exatamente. Se você quiser ver mais vídeos como esse, bota aí nos comentários e segue a gente. Que tem aqui na descrição. Você vai ver todos os arrobas da gente aqui na descrição. Beleza? Valeu, pessoal. Adeus.